Ela Ligou Terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morra ao dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço E pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim